Olá, turminha querida do meu coração. Tudo bem? Partiu quatro. Vamos lá para mais uma aula juntinho comigo e sua querida professora Tia Graves. Sejam bem-vindos, bem-vindas, tá bom? Então fiquem comigo até o finalzinho, é esse o convite que eu faço, tá bom? Vamos lá para a nossa acolhida do dia, dessa mais nova videoaula. Vamos lá, cante comigo, é uma música bem alta astral. Vida! Que lanterna ilumina muito mais. São a luz do mundo e o sol dessa terra, Jesus disse que eu sou. Então eu vou brilhar, resgatar quem tá no escuro e trazer alguém para a luz. Com as armas preparadas eu não tenho medo não, Jesus me ilumina em qualquer escuridão. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar, tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar, Eu tenho a luz de Deus, vou brilhar, eu tenho a luz de Deus, vou brilhar. O mais que lá farina, mais que lá farina, mais que lá farina, que dela que lanterna, ilumino muito mais. São a luz do mundo e o sol dessa terra, Jesus disse que eu sou. Então eu vou brilhar, resgatar quem tá no escuro e trazer alguém para a luz. Com as armas preparadas eu não tenho medo não, Jesus me ilumina em qualquer escuridão. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar, tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar, Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar, eu tenho a luz de Deus, vou brilhar. Senhor, eu vou brilhar a Tua luz na minha casa, na minha escola, com meus amigos, em todo o tempo. Brilha, brilha Jesus em mim! Brilhando, brilhando, brilhando o amor, brilhando, brilhando, brilhando o amor, Brilhando, 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 brilhando. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar, tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar, Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar, eu tenho a luz de Deus, vou brilhar. Brilhando, brilhando, brilhando o amor, brilhando, brilhando, brilhando o amor, brilhando, 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 brilhando. Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar, tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar, Tá tudo escuro, mas eu tô chegando pra iluminar, eu tenho a luz de Deus, eu tenho a luz de Deus, eu tenho a luz de Deus, vou brilhar. É isso aí Eu tenho a luz de Deus Você também, querido criança Vocês são iluminados Vocês são as nossas estrelinhas Tá certo? Muito bem, meus queridos Então vamos lá para mais uma videoaula Ai, que legal Essa música é tão empolgante, na verdade Vamos lá Vou compartilhar com vocês Os nossos videos Vamos lá Vem comigo Vamos lá Fiz uma aula de Geografia Tá certo? Natureza, sociedade, geografia Vamos lá Vou colocar assim, aquela maior Certo? Sim, vamos lá Fiz uma aula de natureza E sociedade, geografia Hoje é dia Vinte e dois De abril Ok? Vamos lá Infantil quatro Professora Tia Graça Vamos continuar Um conteúdo bem interessante Que nós iniciamos Tá bom? Meios de comunicação Isso mesmo Nós vivemos em sociedade E nós precisamos E nós precisamos Nos comunicar Uns com os outros Né? Já dizia Quem não se comunica Não se intrubica Tá certo? É um ditado popular De onde você for Você tem que aprender A se comunicar Você tem que trocar ideias Com as pessoas Tá certo? Muito bem Vamos lá Conhecer Alguns meios de comunicação Vamos lá pra definição Meios de comunicação Os meios de comunicação São instrumentos Que nos auxilia Ou seja Que nos ajuda A receber Ou transmitir Informações Dessa maneira Eles nos ajudam A nos comunicar Uns com os outros Olha aí Foi o que a tia acabou De falar Não é verdade? Pronto Aí tem dois meninos Né? Brincando De comunicar-se Lembram Que a tia fez Na aula passada Abordando Meios de comunicação A tia trouxe A ideia Do telefone Sem fio Né? Que eram feitos De dois copinhos De danone Um pedaço De barbante Interligando Um até o outro Onde a gente brinca De telefone Sem fio E é que os crianças Aí também Estão brincando Com esse recurso Tá certo? Que se posicionou Lá longe E o outro A gente tá conseguindo Bem mais perto Mas os dois Estão brincando Um falou alguma coisa Lá E o outro Já tá botando Aqui perto do ouvido Pra escutar O que? O telefone O telefone É um dos meios De comunicação Que a gente utiliza Mais Tá certo? Mas a tia vai falar Agora De alguns Outros meios De comunicação Também Vamos lá A tia trouxe Essa imagem Novamente Porque eu acho Muito importante Você entender Que desde Antigamente Há muito Muito tempo Atrás Sempre Os homens Nós seres humanos Sentimos A necessidade De estabelecer A comunicação Tá bom? De informar Ao nosso próximo O que aconteceu Né? Ou então Dizer o que nós queremos Transmitir alguma informação Né? Então antigamente Os primórdios As pessoas moravam Em cavernas E uma forma Que elas Achavam Descomunicada Deixava um recado Né? Era desenhando Nas suas Nas pedras Nas rochas Certo? Fazendo pinturas Chamadas pinturas Rupestres Certo? Ao longo Quando você for Aprendendo Em outras Evoluindo De série ação Quando eu for Para outras séries Maiores Você vai ver Esse conteúdo Tá bom? Aí você vai lembrar Ah, o que você Grave me falou Naquele tempo Que desde Os primórdios Né? Haviam Essas Esses tipos De pinturas Em pedras É um tipo De comunicação Tá certo? Então aí Ó Desenharam Dois bonequinhos Como se fosse Um ciclo De raro Tipo Marcando um ponto Nós vamos nos encontrar Né? Ó Tinha um solo Então significava Que vai ser a noite Ou seria ser De dia Um encontro Isso mesmo Vai ser de dia Né? E que ele iria De algum animal Ó Ele iria montado Em algum animalzinho Aí, né? Parece uma vaca Ou podia ser um cavalo Também Na verdade Sim Muito bem Então Desde sempre Dá-lo pra gente Já interpretar Essa forma De comunicação Através Dos desenhos Dominado? E pra você Meu filho da criança Que ainda não aprendeu A ler A gente ainda Estamos, né? Aprender nos lugares A gente Vamos aprender Lófabeto Mas você pode Interpretar Né? Em muitos livros Você pode Interpretar as cenas Através Dos desenhos Tá bom? Ok Vamos lá Existem os meios De comunicação Pessoal Quer dizer Pessoa E pra Né? Daquela pessoa Então É uma coisa pessoal É uma coisa Minha Tá? É meu Tá certo? Então vamos lá É individual Vamos dizer assim Então Tem um celular Né? Que cada pessoa Tem o seu próprio celular Né? Então Aquele celular Ali Que tem a carta Até a senha A sua senha Que você Tem como Uma forma De proteção Né? Então Papai e mamã Bota a senha No celular Aí quando você Criança Vai querer utilizar Para desbloquear E tudo Né? Então O celular Que é o telefone Móvel Né? Ele é Pessoal Né? Então Cada pessoa Tem o seu Tem também A carta Que é Um meio De comunicação Pessoal Onde Né? Você tem Uma folha De papel Precidinho Veloc Aí você vai Prever É você que vai Escrever Com a sua letrinha Né? Com a sua letra Quando você Aprender A escrever Quando tiver A contação De leitura E tudo Aí com certeza A professora Vai ter para você Escrever as cartinhas Ah, vamos Por exemplo Hoje nessa aula Logo logo lá na frente Eu vou mostrar Para você Como a gente pode Fazer uma cartinha Mesmo você ainda Não sabendo Todas as letras Não sabendo ler Você pode fazer Uma cartinha Através De desenhos Mas esperem um pouquinho Então Vamos prosseguir Tem um telefone Então Já falei do celular Que é o telefone Móvel Já falei Da carta Né? Onde você Pode escrever Para uma pessoa Que está distante Né? E também E também tem O telefone Fixo Que é o telefone Que fica na sua casa Que fica conectado Na tomada Né? Então Existe telefone Fixo também Esse telefone Fixo Ele está No celular É claro O telefone Fixo Fica lá Na tomada Eu não posso Levar ele Para todo O que eu for Já o meu celular Eu posso Né? Ele Ele é Móvel Então Se eu posso Levar ele Para qualquer lugar Que eu for Combinado? Existem também Os meios De comunicação Social Quer dizer Que abrange Que consegue Alcança Alcança Toda a população Toda a sociedade Né? Então Ali tem um grupo De trabalhadores Ali é um computador No notebook Né? E ele está conectado Ali nas redes sociais Né? Então Tem os e-mails Tem O O Os grupos Onde eles podem Fazer as postagens Né? Tem Tudo que está Conectado Online Eles estão online Então eles vão Compartilhar Informações Em tempo real Né? Com as pessoas Que estão Em outros estados Em outros países Em outros espaços Do mundo Então ali São leis de comunicação Social Né? Tem as reuniões As videoconferências Né? Tá certo? Tem aí a televisão Na televisão Quando nós ligamos Na televisão Nós vemos Os noticiários As novelas Os filmes Os desenhos Então Qualquer pessoa Assim A maioria das pessoas Tem acesso Né? Em sociedade A ver A ver Esse tipo De meio De comunicação Então Às vezes Sai uma informação Né? Como agora Ultimamente As informações Que nós mais queremos Sobre assassinas Na verdade Os grupos Que estão sendo Vaginados Né? Então Na televisão Nós sabemos As informações Quem pode ser Batumada agora A taxa etária Né? Das pessoas E tudo Então A vida De modo geral A sociedade Tem um jornal Também E é isso Que o rapaz Não está demonstrando Né? Tem um jornal Lá no outro lado Que são informações Impressas Em papel Tá certo? Um jornal É mais antigo Algumas pessoas Que tinham Lendo o ato De ler O jornal Tá certo? Mas é bem antigo Tá certo? A forma O meu Diz a Formula de Comunicação Que é O jornal Tá certo? Muito bem Tem o rádio Né? Também muito Utilizado O rádio Às vezes A gente não pode Ter acesso A uma televisão Então nós Temos um rádio Quando também São noticiadas As notícias Do mundo todo A gente Disculpa As músicas As nossas Músicas Favoritas Né? Tá certo? As nossas bandas Que nós gostamos Do nosso estilos Militares São escutadas No pátio Tem as revistas Ok? Também tem informações Tem revistas De todos os gêneros De culinária De moda De artesanato Tá certo? Ok? Então esses são Alguns meios De comunicação Social Onde toda a sociedade Compartilha De informações Contidas Nesses meios Certo? Olha aqui Vamos interpretar Essa cena Né? Onde tem aí Três gerações Né? Vó Mãe E filha No papel Ela tá lendo Ó Tá lendo as informações Contidas no jornal Olha lá no jornal Tem uns artigos Que ela mais Pode interessar A ela Tem a parte Dos signos Tem a parte Das novelas O resumo das novelas Tem os anúncios Que vendem as coisas Né? Então ela tá procurando O que mais me interessa Tá lendo Ó Bem consertada Colocou o óculos Dela Tá lendo o jornal Já ó A filha dela Né? A mãe Vamos dizer Né? A mãe Ela está no Comportador Está nas redes sociais Né? Está ali Ou desenvolvendo Algum trabalho Então vendo também Alguma notícia A personal do site Né? Ela também tá ali Mas ela também tá aqui Olha no jornal A da mãe dela Tá né? Não olhou assim não Do lado É isso ali E a A neta E a filha Né? A ponta De blusa De blusa branca Ela está No celular Isso mesmo O telefone Móvel Tá ali O celular Que hoje em dia É um Como já falou Um meio de comunicação É uma consideração Bem completa Onde você pode acessar Várias Fazer várias funções Várias Atividades Utilizando o celular Tá bom? O celular Estão avançando A tecnologia Estão avançando Cada vez mais E hoje no celular Você dá pra fazer Mil coisas Não precisa Você nem sair De casa Né? E na próxima Como nós estamos vivendo É bem prático Ter um bom celular A mão Dá pra resolver Várias coisas Na verdade Meus queridos Hum? Olha Gostaram aí? Então aí Tá fechando Um jornal Um notebook Que é um computador E um celular Que são três meios De comunicação E também Tá aí Outra foto Pai Mãe Filha Filha Conectados Todos três Com seu aparelho Celular E ó Cada um Vendo O que mais Interessa Né? O pai pode estar No WhatsApp A gente Com a mãe também E até a filha também Né? Seus grupos Né? E podem estar A filha pode estar Tinha Jogando Algum tipo De jogo Né? Então estão todos Três ali Comfortáveis Com sorridos No rosto Né? Ao estarem Conectados Certo? Mas Na próxima A gente Vou dar a dica Que essa tecnologia Tudo tem Que ser ponderada Né? Então nós temos Que ter bastante Cuidado também Pra não esquecer Os momentos De Prazer Né? Em que nós temos Deixado de lado Toda essa tecnologia E vivenciarmos Isso Então eu vou mostrar Pra você Tá aí Ó Olha que momento Que cena legal É o momento Em que a família Pode se reunir Né? Pra fazer Uma boa Leitura Né? Olha aí Como as crianças Ficam Concentradas Na história Em que a mamãe Está lendo Na verdade Então assim Essa é uma dica Que eu estou dando Para a família Então Às vezes É preciso Deixar os leis De comunicação Assim Um pouco Lá Né? E vamos investir Também Nesse momento O livro Também Transmite Né? Em que o livro É muito Atrativo A gente já falou Da importância Do livro Né? E os leis São paralisados Que são livros De histórias Que vão Assim Transportar Crianças Para mundos Imaginários Vão Sempre Entrar Em boas Noções Boas lições De vida Das crianças Então É importante Reservar Também Esse momento De seu caminho Deixar um pouco A TV Ligar o celular O tablet E ir para esse momento Também Certo? Muito importante Olha aí E agradável E outro Momento Também Que eu queria Deixar para vocês Né? Esse momento Assim De estar junto Parar um pouquinho Para conversar Até aquela conversa Olho Não olho Nem mostrar Aquele amor E carinho Você que as vezes As vidas Do estado São tão corridas Né? Muito trabalho Mas é tão importante Ter esse momento Para troca de carinho Troca de afeto Aquele aconchego Porque a nossa família É a nossa segurança Né? Meus queridos Ok? Então Sempre Eu sei que as vezes Você cria Do reino E tu bate E tu pergunta Não é Vamos brincar Comigo Então Assim Vamos tirar um pouquinho Dos nossos filhos Né? E estabelecer Essa comunicação A troca de comunicação A troca de carinho Né? Então assim O carinho O amor É É a melhor comunicação Que existe Você saber Que você é amado Você saber Que você é amado Que tem alguém Que gosta Que cura De você Tá bom? Então é importante Ter esse momento De diálogo Em família Mais do que necessário Ok? Olha aí Aqui a troca Tinha uma questão extra Para a gente analisar Que você pode Interpretar de um pouquinho Tá certo? Vamos lá Aqui tem quatro crianças Fazendo Quatro tipos de atividades Utilizando Quatro meios De comunicação Então vocês vão Vamos identificar E vão ligar Comigo assim No pensamento Vamos identificar E é só Atividade extra Tá bom? Então vamos lá Lá em cima Tem uma menina Que está pegando Uma folha de papel Certo? Então ela está Lendo O que foi escrito E Essa imagem De cima Vai corresponder A qual meia De comunicação Vocês acham Que ela está Lindo um jornal? Será que ela está Tendo acesso A um rádio? Será que ela Está lendo Uma carta Que alguém Escreveu para ela? Ou será que ela Vai utilizar O telefone Fixo? Isso mesmo Ela está lendo Não encontrou Nenhuma carta Alguém Escreveu para ela Algum bilhete Alguma carta Então ela está Lendo ali Certo? A segunda menina Está Num telefone Que chama-se Orelhão Está Certo? Aí é possível Encontrar Alguns Pela cidade Eu creio Eu Mas antes Tinha Muitos Muitos Orelhões Que era um Telefone fixo A gente colocava Uma peixinha E a gente conseguia Ligar Para o Uber Onde a pessoa Tinha um telefone Fixo Em casa Está Certo? É um outro Modelo De telefone Diferente Do celular Chamava-se Orelhão Por ele ser bem grandão A gente ia sentar Um pouquinho Dentro É chamado-se Orelhão Era muito legal Muito legal mesmo Então Esse daí Remete-se Ao telefone Ok? O menino Está ali Dançando E para dançar Mas vocês Ouvir o que? A música As músicas Qual é a minha Comunicação Que transmite A música É fácil O rádio Está ali A gente tem Destaque Porque ele transmite A música Então ele ligou O rádio Está lá Dançando O seu ritmo Favorito E embaixo Tem um papai E o papai Está pedindo Em o que? Isso Ele está lendo O jornal Que é O meio De comunicação Existe a escrita Informação E as imagens Também Certo? Muito bem Vamos para Nossas atividades Nossas páginas No livro De natureza E sociedade Vamos começar Só tem uma página Na verdade Página 77 Ok? Então acompanhem comigo Marque os meios De comunicação Que seus responsáveis Mais utilizam Entre os apresentados Está certo? Então Quem são seus responsáveis? Os adultos Papais Mamães Está certo? Aí está a casa de vocês Entre quais Esses meios Que eles mais utilizam Aí vai ter Um computador Certo? Vai ter uma carta Uma TV E um celular Aí vocês vão Marcar Ó No X Tá bom? No meio Que eles mais utilizam Tem uma Que é campeão Entre todos Mas vocês perguntem A eles Quais são os que Eles mais utilizam Tá certo? E marca o X Depois tem assim Desenhe o meio de comunicação Que você mais usa Então você criança Então você criança Usa mais o que? Será que você usa mais o computador? Será que você usa mais a carta? Será que você usa mais a TV? Será que você usa mais o celular? Então você vai fazer um desenho Representando esse meio de comunicação Combinado? Será que você usa o rádio? O jornal? Então você vai desenhar Do seu jeitinho Esse meio de comunicação Tá bom? Então você preenche Esse espaço Esse quadro aí E você vai fazer esse desenho Esse meio de comunicação Que você mais utiliza Aí na sua carta Tá bom? Em cima São os seus responsáveis E embaixo É você Combinado? Aí Ainda na mesma página Tem assim ó Ligue os meios De comunicação Aos órgãos dos sentidos Utilizados Lembram os órgãos dos sentidos Que são cinco Visão Audição Olfato Paladar E tá Só que aqui embaixo Eu tenho só três deles Vamos ver Tem um belo olhinho Que representa o cabelo Tem uma boquinha Que representa o paladar Junto com a língua Né? Um pouquinho em língua Representa o paladar Que tem uma orelhinha Que tem uma orelhinha Suja dali Tem o ouvido Que representa a audição Então Aí em cima Vai ter um jornal Vai ter Um atendido E vai ter Um livro Certo? Então Pra mim Ler o jornal Eu preciso De qual órgão Do sentido? Eu preciso Do olho Da boca Ou do ouvido Pra ler o jornal Né, gente? Eu preciso Da minha visão Eu preciso Ler com o meu olho Então você vai levar Os olhos Para o jornal Pra mim Assistir a TV Pra mim Assistir a TV Eu utilizo Dois sentidos Né? Então Eu não preciso Por quais Esses dois sentidos Eu utilizo Eu preciso Ver as linguagens Que estão passando E eu preciso Escutar os sons Que estão sendo Emitidos Pela TV Na verdade Então Na TV Eu utilizo Tanto a visão Como a audição Muito bem E pra ver o livro Eu preciso Da minha Visão Ok? Então Você vai ligar Corretamente Aí Os órgãos do sentido Aos meios de comunicação Espero que vocês Tenham contente Ok? E agora Vamos fazer uma cartinha Olha que ideia bacana Dá outra vez Tá estudando Que ela conseguiu E agora A proposta Que eu trago pra você É fazer uma cartinha Terminado? Se você sentir A vontade Você pode fazer Essa cartinha Para a tia E pode Deixá-la Na nossa escola Tá bom? Porque eu vou adorar Receber Terminado? Então Olha aí Que legal De tudo Vai ficar Essa Essa ideia Porque no dia Que você terminar Fazer uma carta Você pode lembrar Certo? Junto com Um adulto Tá vendo E olha Que aí Bem pertinho Bem o dia Da mãe Olha tudo Bem o dia Da nossas queridas Mães E tal Você também Já pode aproveitar Essa ideia Da cartinha Fazer aquela cartinha Especial Para a sua mamãe E ir guardando E deixando Estar empregado No dia Certo O seu domínio Combinado? Aí vamos lá Aprender a fazer Essa cartinha Olha aí Passa a parte Então Coração Aí depois Vamos dobrar Algumas partes E aí Depois Vocês vão ver Que vai ficar Um pé Off Aí depois Nós vamos Pegar outro pedacinho De folha Fazer aquele desenho Bem bonito E entregar Para a pessoa Que destino Atário Tá certo? Vocês que devem Fazer uma cartinha De graça Para adorar Receber também Tá bom? Desenhe o que você Quer representar Para mim Qual é A informação Que você quer Passar Se está Com saudade Se está Gostando Tá bom? Se está Contindo as Bíblia Aulas Ok? Então Demuncie Algum sentimento Através Dessa carta Combinado? Vou deixando Ali Fiz o seu nome Meus beijos Meus corações Tá certo? Mas agora Eu vou aqui E ver Meus meus slides Voltar Também No canal Eu vou deixar Para vocês Como é fácil Essa cartinha Aqui em belo Então Eu tenho aqui Uma folha De ofício Certo? Onde eu dobrei Ao mesmo E aqui Eu fiz O bracinho Deixa eu mostrar Aqui Pronto Estou vendo? Isso Quando eu cortar Eu vou abrir E já vai estar O coração Completo Essa é a dica Para pegar Um coração Bem perfeitinho Vou lá Vou cortar E mostrar Para vocês Como que vai ficar Então Eu vou cortar Assim É claro Que vocês Não vão precisar Sem lidar Ajuda 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 Por perto Então vamos lá Vamos mostrar Só mais um Dois Passo a passo Como vai ficar Esse envelope Essa cartinha Feita Para o coração Então Vou abrir Apenas como ficou O coração Direitinho Aí Nós vamos Dobrar Uma partidinha Assim Uma partidinha Do coração Do outro lado Também Certo? Ok Aí aqui Tá vendo Como ficou Nós vamos Dobrar Essa partidinha Aqui Olha Ele já está Ficando Tipo Um envelope Estão vendo? Ó Essa parte aqui Eu vou dobrar Para aqui Aí aqui Nós passamos Cola Certo? E aqui É só fechar Deixa eu deixar Aqui Apoiar Aqui Bonitinho Já já mostro Para vocês Pronto Olha aí Como ficou Estão vendo? A linha Ó Aí aqui dentro Ó Aqui na lateral Passa cola Para fechar Certo? E olha aí Como o coração Se transformou No envelope A nossa cartinha Que pode Enfeitar Né? E no papel No envelope Você bota A sua informação A gente vai Se comunicar Tá certo? Então Você pode deixar Para fazer Essa cartinha Pertinho De duas mães Combinado? Pode dar uma Brava Para ficar Com muito amor E carinho Para as suas Pílias Mães Ok? Vou ficando Por aqui Agradeço Na sua companhia Durante a fase Do aula Tá bom? Vai ter mais Para nos completar Uma nossa semana Um beijo Tchau Tchau